Hoje iremos falar dos eventos que teremos aí no Sanseia Awakening, ou que já tem, né? Pra começar aqui, a gente já vai falar do primeiro evento. Mas antes, agradecer a presença de todo mundo a mais um vídeo no canal do Nen de Sanseia Awakening, porque hoje nós vamos conferir aí sobre isso daqui, se você não pegou ainda a sua segunda recompensa, já tá disponível. Também temos aí o evento onde nós podemos escolher um upskill de seis personagens. Eu vou dar um resumão aqui do seis e o porquê que eu acho que cada um é interessante, tá certo? No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não deu 10 da manhã, então não sei se a Artemis vai ser uma ou duas semanas. Mas eu acredito que seja duas semanas. Referente a Artemis, eu vou indicar alguns vídeos pra vocês, porque já falei muito sobre a Artemis neste final de semana, né? Pra começar, se o banner for de duas semanas mesmo, eu vou deixar a indicação do vídeo, onde eu peguei o Milo, né? Adivinha que foi duas semanas também, com 238 gemas. Consegui 120 fregs com 238 gemas. Se eu pegar mais ou menos a matemática do Milo, eu acredito que eu devo pegar com a Artemis aí, naquela 30 fregs a mais, pra quem não sabe, SS é 150 fregs, com mais ou menos 300 gemas. Então, link nos cards, esse vídeo aí na tela, pra vocês darem uma conferida, como foi a minha gestão e as minhas dicas para pegar um banner, juntar muitos fregs com poucas gemas, beleza? E outro também é referente a Artemis, onde já tem um vídeo dedicado somente sobre a privação divina. Se você tem alguma dúvida, já tem um vídeo testando em mais de 20 personagens, pra você saber mais ou menos como é que é o efeito dela, pra você saber assim, ah, se eu usar isso daqui em tal personagem vai acontecer isso. É mais ou menos isso, né? São poucas curiosidades que devem ter ficado pendentes lá, né? Algumas situações bem peculiares. Também já fiz o vídeo dos dois aspectos dela, no aspecto brilho e o aspecto caça. Esses três vídeos, se você tem alguma dúvida, gostaria de algumas builds, sugestões de times, link nos cards, esses três vídeos, tá certo? Então, voltando aqui para o Saint Seiya Coates, a página do Face aqui do Saint Seiya, já foi aberta aqui a segunda página do evento da Artemis, que é essa página aqui. Então, se você ainda não pegou a recompensa, já, primeiro, acho que já foi pra escucuia, vem aqui, clica aqui em pré-registrar, depois vai pedir pra você compartilhar no seu Face. Vamos ver a recompensa que eu vou ganhar até o momento? E a gente já tá quase batendo aí, hein? Se a gente chegar aqui em um milhão, não é um milhão? A gente vai ganhar um volume de habilidade da Artemis, que é dois livros. Isso é muito da hora esse item misterioso, que vai saber o que que é. Você fazendo todo esse procedimento, você vai receber na sua caixa de e-mail aqui, esse item Lunar Gift, vamos resgatá-lo aqui. Então, é um pacote que a gente vai descobrir o que que vai vir agora. Pacote de prólogo 2, beleza? Vamos usar. Ó, ganhei uma gema avançada e um frag de livro azul, ok? Se você quer alguma coisa diferente, deixe aí nos comentários, beleza? Então, é um eventinho rapidinho aí, lembrando que esse evento são três etapas, né? Ainda falta mais uma etapa, tá? Falando o que que vai desbloquear na quarta-feira. Então, se você tá vendo esse vídeo na segunda e terça-feira, dá pra você pegar essa recompensa ainda. E na quarta-feira, vai abrir a terceira parte, tá certo? Então, não esqueça disso, que caso eu esqueça do vídeo de quarta-feira, já tá o recado aqui. E agora, vamos falar sobre esse evento, né? Que vai entrar também no dia 17, a partir do próximo quarta-feira. Ao completar as missões, que teremos aí algumas missões extras e tal, Podemos selecionar um cartão S de Mil, Pandora, Divino, Shiryu Divino, Ayakos, Orfeu e Yoga Dourado. Então, vou falar do menos útil ou mais útil, já que todos os personagens são interessantes, tá certo? Pra começar, o Orfeu, todo mundo aí que acompanha o canal sabe que eu sou doido pra upar o meu Orfeu. Porém, eu só quero usar ele sem gastar livros azuis e deixar esse skill aqui no nível 5, né? O Orfeu é um personagem que eu estou querendo bastante cópias dele, já estou começando a comprar as cópias dele também lá na Arena de Honra. Mas eu não vou escolher a skill dele, tá certo? Por quê? Ou uma cópia, porque o Orfeu, ele não é um personagem tão interessante assim no metagame. Ele tem um negócio de custador de energia, ele causa menos dano se ele sofrer controle. É um personagem legal, inclusive, eu vou upar hoje um vídeo lá no NemCL, se eu não tiver upado ontem, não lembra agora, do Orfeu. Ainda não está upado, tá não listado aqui. Então, a partir da tarde, mais ou menos umas uma hora por aí, eu vou upar esse vídeo aqui do Orfeu. Então, fica ligado lá no NemCL, no período da tarde, depois do almoço, ver se eu já upei esse vídeo aqui, que mostra o Orfeu me incomodando bastante. Ele é um personagem legal pra brincar, mas não é um personagem prioritário pra upar. Essa aí é a minha dica. A Yakus, ele é um controle bem interessante, mas o fato dele ter Cool Time e existir o Yoga Divino e o Chakra de Virgem, que eu acho mais interessante do que o Ayakus, isso complica um pouco a vida do Ayakus, mesmo que o controle dele seja bem melhor do que o do Yoga Divino. E talvez o Chakra de Virgem, porque o Chakra de Virgem custa 2 de energia, mas aquele lance, né, você, às vezes, pra ficar usando o Show MM, você tá perdendo 2 personagens pra usar o efeito de 1. Então, por isso que eu não acho o Ayakus tão legal. E outro detalhe também, o Ayakus, ele é um personagem baratinho. Se você quiser usar ele somente pra controle, 1, 2, 2, 1, já é uma vantagem. Ao contrário do Orfeu, que tem que ter sua segunda skin nível 5, senão ele não é jogável, tá? Então, o Ayakus fica aí como um... pra completar o corte, é legal se você tá querendo completar o corte e não tem um personagem pra upar vínculo. Pra upar vínculo é somente jogadores mais indie game, né, que pra quem não sabe, se você upar o personagem, ele melhora aí os status de outros personagens também. Mas pra upskill não acho que vale a pena, não. Yoga Dourado, que eu gosto muito do Yoga Dourado, ele é um personagem interessante, é um personagem barato. Porém, ele tem upskill lá na Arena de Honra, por isso eu acho que não vale a pena você pegar também o Yoga Dourado. Somente se fosse pra completar o corte e tal, você não tem um Yoga Dourado. Ele também é um personagem que depende de outros personagens pra jogar. Então, se você não tem ainda os parceiros do Yoga Dourado, não vale tanto a pena, assim, você upar o Yoga Dourado também, beleza? Já tem um vídeo aqui no canal, Yoga Dourado, jogadas e parceiros. Vou deixar indicado nos cards também, caso você não tenha visto e não manja muito bem do Yoga Dourado, beleza? Pandora é um personagem bem interessante, ela é viável para sua conta, caso você não tenha o Shun-M, Odisseus e Hypno. Se você não tem esses três curandeiros, é um personagem bem interessante você investir aí, pegar ela como primeira cópia, mas não vale a pena pegar ela pra ter upskill, porque ela também tem upskill no mercado da Arena de Honra e por isso não vale a pena upar a Pandora, pegar a Pandora no meu conselho. A Pandora dá pra jogar com ela com menos upskill aqui também, 1-3-1, já fica até ok só pra ela ter aqui por duas rodadas esse buff aqui que ela coloca, pra ela ficar revertendo aí e curando também seus aliados, revertendo os debuff, né? Antes de falar dos dois primeiros, eu espero muito que você esteja curtindo a vibe do vídeo, pra deixar o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, beleza? Então vamos lá, já feito o momento merchandising aí, pra quem quiser dar o XP para o vídeo, o outro seria o Borboletão, o Borboletão ele é muito, muito bom mesmo, ele é fraco atualmente contra o Juni, né? Ele não brilha tanto enfrentando o Juni, mas ele é um personagem bem forte aí, por exemplo, por enfrentar o Milo Divino, o Cano de Gêmeos, são personagens bem fortes aí no meta, mas da mesma forma citado, né? Da Pandora, ele já tá tendo aqui, né? Na última atualização, upskill aqui no mercado da Arena de Honra, e por isso que não vale tanta pena, até mesmo porque ele é um atacante e atacante, temos várias opções de atacante pra poder investir aqui no jogo. Então assim, o Milo, ele fica um pouquinho mais obsoleto por ele ser atacante, né? Tem que tomar muito cuidado na hora de investir atacante, não acho que vale upar atualmente o Milo, a menos você que conseguiu várias cópias dele, né? Mas gastar livros azuis no Milo, não. Então, né, como falado aí, né, todos os outros 5 anteriores, por fim, a melhor opção é o Chirinho Divino. O porquê que eu acho que o Chirinho Divino é bem da hora? Primeiro, porque o Chirinho Divino é o mais caro. Sim, ele é o mais caro que se investir atualmente, dos classe S que tá na pool, podemos dizer assim. Ele não tem upskill no mercado da Arena de Honra até o momento, então isso dificulta que a gente tem que ficar gastando vários livros pra economizar livros aí do Chirinho Divino, somente pegando aí frags dele no auxílio da região pra tirar cópia, ou tirando alguma cópia dele nas evocações. Ele é um personagem que eu acho que roda no mínimo com 26 upskill, né? 4, 5, 1, 5, essa skill aqui é horrorosa, não vale a pena. Esse aí eu acredito que até deve receber um CR dessa skill aqui, que ela é muito ruim mesmo. Mas pra ele causar muito dano, tem que ter essa skill aqui upada. Pra ele causar mais dano ainda, tem que ter essa skill aqui, pra colocar pelo menos buff aqui, né, ele dá um contra-ataque nele, e mais em dois aliados. Somente um aliado ele fica com dano até mais ou menos assim, e eu vou pegar também o meu, porque... E finalmente eu vou poder testar ele até mesmo no chefe de legião. Vamos ver se o Chirinho vai causar muito dano no chefe de legião. Então ele é um personagem muito forte, ele causa muito dano, protege dois aliados, e por isso que eu acho que o Chirinho é o melhor investimento, porque quanto mais upskill você tem dele, menos livros azuis você vai gastar no Chirinho Divino. Inclusive o Chirinho Divino, ele é um caçador de milho divino, tanatos, atacantes em área, no geral, já tem um vídeo. Não vai dar pra indicar meus cargos, porque já deu o limite aqui de vídeos indicados nos cargos, mas se vocês quiserem ver meu Chirinho eliminando o tanatos, vou deixar esse... procura esse vídeo aí, ó, Chirinho, como eu estou utilizando ele na minha estratégia, que eu uso ele de vibro, né, eu foco em dano no meu Chirinho. Então lá nesse vídeo tem uma review aí sobre esse Chirinho aqui, tá certo? Acho que ele só mudou aqui a build, ele estava com nossas chamas anteriormente. Gostaria de fazer um convite também pra vocês, que eu estarei em live até uma da tarde lá na Rochinha. E essa semana é a Semana do Jamiel, vocês estão ligados? De segunda a quinta, eu vou fazer lá entre nove até onze da noite lá na Rochinha também. Link na descrição pra gente bater um bate-papo sobre as informações do Jamiel, ficar comentando e vendo ao vivo aí, beleza? Aguardo todos vocês. Quem não puder participar, quem sabe sai algum corte lá no NCL. Então vou ficando por aqui, bom farm pra todos. Pra mais vídeo, tem esses indicados nos cards, que eu já citei aqui no vídeo, esses aí na tela, e valeu e fui. Depois de três buffs também, era difícil ficar ruim também, né, Artemis?